Eu sou lésbica, eu não sou transgênero, apesar de muitas pessoas pensarem pelo meu modo de vestir. Eu fui criada numa cidade pequena, então já tinha uma visão bem fechada. Aos 14 anos eu mudei pra empatinga, eu comecei a trabalhar, a estudar, né? Então já conheci outras pessoas, comecei a me identificar com situações diferentes. Foi quando eu me descobri, eu acho que essa é a palavra certa. Eu fiquei 3 anos batendo pés, que eu quero pra minha vida, não adianta falar nada, não é questão de influência, não é nada disso. É eu. Aí eu fui tentando mostrar pros meus pais da melhor forma possível que eu não deixaria de ser eu. A minha essência, meu caráter, minha personalidade não ia mudar. Porque a questão da personalidade, eu acho que é uma coisa que você nasce com ela, mas ela vai se modificando com o decorrer dos anos. Então, assim, mas depois de muito bater o pé, meus pais falaram que eu deveria procurar um psicólogo, eu acabei em uma sessão. Logo depois eu falei com eles que o problema não era eu, que eles tinham que resolver esse problema. A respeito da sociedade eu nunca me perguntei. Porque eu acho que quando você tem o ideal, se você não bater o pé e falar isso que eu quero, você não consegue não. O preconceito ele começa dentro da gente mesmo. A partir do momento que você cria esse bloqueio e fala, não, eu vou viver as escondidas, eu vou fazer isso e isso, você vai estar deixando de viver sua vida com a quenticidade. Com aquela essência mesmo de, eu não, qualquer lugar que eu chego eu sou isso aqui, gosto de mim, assim, se não gostar, problema de quem não gostou. Mas é isso, eu acho que você tem que levantar a cabeça e falar, eu sou ser humano como qualquer outra pessoa, conquistar seu espaço. Eu sou mulher, eu gosto de mulher e pronto. Ah, isso foi desde nova mesmo, antes de me assumir. Mas aquela questão de vir de uma cidade pequena, nunca tive foragem de fazer e também não tinha com quem, né, digamos assim. Mas assim que eu me mudei pra cá, que eu entrei no ensino médio, que eu fui conhecendo pessoas, fui conversando a respeito, até que chegou a acontecer, mas vontade sempre tive. Desde que, né, começa a fase da adolescência, você quer descobrir as coisas. Meu nome é Thais Aguilar, eu tenho 21 anos, algumas pessoas me conhecem como Jack. Devido a uns anos atrás eu ter descolorido meu cabelo, eu usava o cabelo platinado e tinha um personagem de um filme infantil que era chamado de Jack. Então as pessoas comparavam e também pelo estereótipo. A primeira pessoa que eu fiquei foi com o menino. Namoradinho de escola. Pra aquelas pessoas que ainda não conseguiram se libertar do famoso armário. Pô, cara, tem que encarar. Porque se você se fechar, você vai viver pros outros e não pra si. Você vai querer agradar as pessoas lá fora, mas você vai ter esquecido de viver uma coisa sua. A sua essência tá se perdendo pra isso. É isso. É isso. É isso. É isso.